Hoje começa a primeira semana do Jogo Responsável, promovida pela Lotopar. Esse evento vai reunir palestrantes nacionais e internacionais. É sobre isso que a gente volta a conversar com a repórter Beatriz Pozobon. Estamos fazendo contato com a Bia, porque a Bia já está lá no auditório, onde daqui a pouco, às duas da tarde, vai começar esse evento, né? Programação que vai percorrer a tarde toda, né, Bia? Conta pra gente. Oi, Giovana. Isso mesmo. O evento começa daqui a pouco, aqui no auditório do Canal da Música e segue aí durante toda a semana, aqui no Canal da Música e também pela internet, pra quem preferir acompanhar de casa. Entre os palestrantes e mediadores, confirmados somente pro dia de hoje, viu? Eventos que seguem a semana toda, mas hoje já estão confirmados o secretário de prêmios e apostas do governo federal, o Regis Dudenna, e a Rayana Falcão, também da Secretaria de Prêmios e Apostas. Tem também a vice-presidente executiva do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, o CONAR, a Juliana Albuquerque, e o diretor de Relações Institucionais do Atlético Paranaense, o Mauro Rosman. De acordo com a Lotopar, o objetivo do evento é educar e promover uma experiência de jogo segura e saudável pra quem aposta, além, é claro, de minimizar os riscos associados ao jogo excessivo e descontrolado. Reforçando, então, que o evento segue até sexta-feira, aqui no auditório do Canal da Música, que fica no Alto das Mercês, em Curitiba. As inscrições têm vagas limitadas e podem ser feitas pelo site simpla.com.br, ou também é possível acompanhar todas as palestras pelo YouTube da Lotopar. Giovana? Tá certo, Bia. Obrigada pelas informações. A gente reforça, então, programação hoje presencial começa às duas da tarde, vai até à noite, e a partir de amanhã até sexta-feira, programação online, e todos os detalhes no site lotopar.pr.gov.br.